Alô amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a quarta questão da prova de matemática do IMI 2014, a parte objetiva da prova. O enunciado diz assim, sabe-se que y vezes z vezes a raiz quadrada de z que multiplica a raiz quadrada de x é igual a x que multiplica o cubo de y vezes o quadrado de z que é igual a x dividido por z que multiplica a raiz quadrada de y vezes z e tudo isso é igual a E, em que E é a base dos logaritmos naturais. O valor de x mais y mais z é, aí você tem os itens. Então vamos começar com a resolução. Bom, você tem um sisteminha, porque cada uma dessas expressões aqui, cada uma delas é igual a E. Então a gente pode escrever isso dessa forma. E para que o sistema fique de uma forma mais simpática, a gente pode trabalhar com cada uma dessas equações de maneira a simplificá-las. Por exemplo, essa primeira aqui. Você pode entender que quando você tem uma raiz quadrada, na verdade, você tem uma potência cujo expoente é 1 meio. Então aqui dentro, a raiz quadrada de x também tem expoente. Você tem um x com expoente 1 meio. Então esse expoente de fora multiplica os expoentes de dentro. Então você tem 1 meio vezes 1, 1 meio, 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto, que está aqui. E você também pode juntar, colocar na ordem alfabética, colocar o x aqui na frente. O x elevado a 1 quarto vem aqui para frente. O y está aqui. Aqui temos z elevado a 1 e z elevado a 1 meio. 1 mais 1 meio são 3 meios. Então essa primeira equação fica de uma forma mais simpática nesse estilo aqui. x elevado a 1 quarto vezes y vezes z elevado a 3 meios. Tudo isso igual a E. A segunda equação já está em uma forma simpática. Então vamos trabalhar com a terceira equação. A terceira equação pode ser escrita dessa forma aqui. Quem está embaixo pode ser escrito em cima com expoente negativo. Tipo, você tem z elevado a 1 aqui, é z elevado a menos 1 lá em cima. Isso aqui, y vezes z, raiz quadrada disso. Então é a mesma coisa de ter y vezes z elevado a 1 meio aqui embaixo. Se eu quiser colocar lá para cima, eu troco o expoente para negativo. Então menos 1 meio. E esse expoente se distribui aqui. Então temos menos 1 meio vezes 1, menos 1 meio menos 1 meio vezes 1, que é o expoente do z aqui, menos 1 meio. E nós juntamos e colocamos mais uma vez na ordem alfabética. O x está aqui na frente. O y elevado a menos 1 meio está aqui. Aí temos z elevado a menos 1, z elevado a menos 1 meio. Então fica z elevado a menos 3 meios. 1 mais 1 meio são 3 meios. Então mantém o sinal, menos 3 meios. Bom, então nós podemos escrever nosso sisteminha nesse formato aqui, que é mais agradável. Pelo menos, na minha opinião, é mais agradável. x elevado a 1 quarto vezes y vezes z elevado a 3 meios, que foi o que a gente fez quando simplificou essa daqui. Esse daqui a gente não fez nada, porque afinal já está bem bonitinho. x vezes y ao quadrado, já está bem legalzinho. Agora, esse daqui ficou desse formato aqui, e eu já expliquei o porquê. Então, a partir daqui, a gente trabalha para resolver o sistema. A gente quer encontrar x, y e z para poder somar x mais y mais z. Alguma observação? Sim, temos uma observação aqui ainda. Repare que x, y e z são números positivos. Eita, por quê? Vou já explicar. Pronto. Por que o x? Claro, nenhum deles pode ser zero, porque se fosse zero, não daria e. Isso aqui nem existiria, porque teria uma divisão por zero. Então, zero ninguém é. Ou seja, nenhum é nulo. Mas por que ele tem que ser positivo? O x tem que ser positivo porque está aqui, a gente está supondo o x real. Ele está aqui dentro de uma raiz quadrada, então o x tem que ser positivo. O z tem que ser positivo porque também está dentro dessa raiz aqui. E como ele multiplica um número positivo, se ele fosse negativo, ia dar negativo aqui dentro dessa raiz, não pode. Então, o z também é positivo. E o y também é positivo. Já que o z é positivo, o y tem que ser positivo, já que está multiplicando ele aqui. Então, todo mundo é positivo. Everybody, positivo. E daí, para que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai aplicar o logaritmo natural. E o logaritmando tem que ser positivo, a condição de existência do logaritmo. Por que? Porque fica mais fácil, cara. No PDF que eu fiz, resolvendo essa prova aqui, eu resolvi todo esse sistema logo só utilizando função exponencial, sabe? Propriedades das potências. Mas fica mais fácil se a gente resolver dessa forma aqui, utilizando o logaritmo natural. Como assim? Pega essa primeira aqui e aplica o logaritmo natural de um lado e do outro. Foi o que eu fiz. Com o logaritmo, você tem propriedades fantásticas, cara. Você transforma produtos em soma. Então, você tem o logaritmo dessa multiplicaçãozinha todinha aqui, é o logaritmo do primeiro termo, mais o logaritmo do segundo, mais o logaritmo do terceiro. E esses expoentes, a gente sabe que tem a propriedade que eles descem aqui para frente do logaritmo. Então, um quarto veio para cá e o três meios veio para cá. E daí? Daí, aparece aqui o logaritmo de x, logaritmo de y e logaritmo de z na base e. Por isso que a gente está utilizando aí ln. Quando a base é e, a gente tem essa forma, logaritmo natural. Bom, aí, pensa. Se você souber o logaritmo do x, você sabe o x, não é? Porque aí o x fica e elevado ao valor que a gente tem aqui. Então, ao invés de encontrar o x, em vez de encontrar o x, o y e o z, a gente vai encontrar os logaritmos deles na base e. Aí, a gente pode encontrar o x, o y e o z. Foi por isso que aqui no logaritmo de x, para não ficar escrevendo essa expressão, a gente chama de a. No logaritmo de y, chama de b. No logaritmo de z, a gente chama de c. Pronto. A gente vai encontrar a, b e c, que são os logaritmos. Aí, a gente encontra x, y e z. E conclui a questão somando, x mais y, mais z. Bom, isso tudo é igual a 1, porque o logaritmo de e na base e é 1. Então, para ficar mais agradável, eu multipliquei daqui para cá todo mundo por 4. Então, aqui fica só um a. Aqui fica 4b. Aqui o 4 sempre fica com 2, 2. 2 vezes 3, 6. E 4 vezes 1, 4. Então, pronto. Essa primeira equação aqui é, de certa forma, equivalente a essa daqui. Só que no lugar de encontrar x, y e z, a gente vai encontrar a, b e c, que são os logaritmos naturais de x, y e z. Então, nosso sistema acaba ficando assim. Essa primeira eu já expliquei que fica assim. Essa daqui, se você aplicar o logaritmo natural, o processo é o mesmo. Cara, esse 3 desce, esse 2 desce, aí você tem a multiplicação transformada em uma soma, aí fica desse jeitinho aqui. Tá bom? Aí, isso aqui, para a nossa alegria, é um sisteminha mais fácil de resolver, né? Que a gente ainda pode melhorar, ainda multiplicando essa terceira equação todo mundo por 2. Aí, o sistema fica bem agradável. Fica nesse formato aqui. Aí, esse sistema, você bate o olho e já sabe que a solução é quem? a igual a 2, b igual a menos 1 e c igual a 1, não é verdade? Claro que não. A gente tem que resolver o sistema, né? Eu fiz um vídeo especialmente com a resolução desse sistema aqui. O vídeo anterior a esse. Eu vou colocar o link para o vídeo que eu fiz com a resolução desse sistema na descrição desse vídeo aqui. Mas aí, você encontra o a igual a 2, o b igual a menos 1, o c igual a 1. Aí, é só partir para o abraço. Por quê? Porque a gente sabe que o a é o logaritmo natural do x, o b é o logaritmo natural do y, e o c é o logaritmo natural do z, por aquela explicação que eu fiz aqui antes. Então, é só ser feliz. Agora, como assim? O logaritmo natural do x é 2, o logaritmo natural do y é menos 1, o logaritmo natural do z é 1. Então, isso nos permite concluir que o x é e elevado a 2, o y é e elevado a menos 1, e o z é e elevado a 1. Ora, elevado a 1 é o próprio e, por isso que já está aqui assim nesse formato. Então, nós resolvemos o sistema, encontramos x, y e z. Agora, é a parte mais difícil, somar todo mundo, né? x mais y mais z é quem? e ao quadrado, mais e elevado a menos 1, mais e. É a soma desses três caras aqui. É por isso, meu amigo, que o item correto é o item B, a alternativa B. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei. E agora eu vou pedir outra coisa também. Se você assistiu esse vídeo aqui, cara, se foi útil pra você, isso aqui dá muito trabalho pra fazer. Então, diz aí, pelo menos assim, obrigado, professor, valeu, professor. Faz mais vídeo, professor. Bota um comentário desse tipo aí, que a gente fica mais motivado pra fazer mais vídeos. Galera, valeu, obrigado pela atenção. Um abraço e até a próxima. Tchau!